Independente se hobby ou profissional, o DJ vai precisar de equipamentos adequados para ele poder fazer o seu trabalho acontecer, não é verdade? Então sempre você necessitará de um mixer e decks. Aqui nós temos o deck A e o deck B integrado ao mixer, mas você tem aí configurações de CDJs, com mixer, controladores maiores de 4 decks e assim vai. Vamos falar no caso desse equipamento. Ele tem um mixer de dois canais, portanto eu posso tocar duas músicas em modo simultâneo. Eu vou ter controles de grave, médios e agudos, grave, médio, agudo e ganho. O que é o ganho? O ganho significa o volume de entrada, ou seja, o volume que está entrando no controlador que vai sair. Então se eu aumentar muito aqui, eu começo a ter uma observação que está vermelho. Significa que eu não posso trabalhar dessa maneira, ou seja, eu estou recebendo o sinal muito alto e estou mandando o sinal alto para as caixas acústicas. O ideal é sempre que esteja ali no verde, amarelo, vermelho, dá aquela passadinha e volta. Nunca é legal deixar, tá? Então você pode mixar pela régua como você pode mixar pelo crossfader. Aqui você tem uma ação de filtro grave, agudo. O crossfader aqui também tem o filter fade, que faz com que você já faça uma mixagem já com um efeito. Lembrando que efeito não cobre defeito, então é importante você fazer uma mixagem bacana. Aqui nós temos o master level. Vou abaixar, você não vai ouvir nada, porque eu cortei o sinal da saída e agora eu vou aumentar. Então o master level significa o volume do meu sistema de som, das minhas caixas acústicas, do meu... tem uma mesa ligada ali, então eu estou mandando o sinal para essa mesa, tá? Os headphones, eu tenho aqui duas aplicações. Uma é o volume, aqui, que o 1, ou seja, eu consigo fazer a pré-escuta do deck A, 2, pré-escuta do deck 2 e aqui o volume. Essa ação é interessante, porque como esse equipamento não tem saída para retorno, retorno geralmente é um sistema de som paralelo, né? Desculpa, independente do sistema que você tem numa pista de dança. Portanto, é um volume que o DJ está fazendo ali o seu controle para que ele possa mixar a música, né? De maneira adequada. Então como aqui eu não tenho a saída de retorno, eu vou usar o headphone mix. Quando eu estou no cue, eu escuto os cues independentes, né? E quando eu estou no master level, eu consigo fazer a audição do que vai entrar e do que já está. Então eu consigo ter um volume independente. O browser é simples, eu vou navegar nas músicas, conforme você está vendo aí na tela. Agora, se eu clicar no shift e no browser, que também é back, significa que eu estou voltando nas minhas pastinhas ali, ó. Agora já voltei aqui para a minha raiz. Então é bem bacana de maneira que você, ó lá, back, back, estou voltando para as... Então eu posso navegar também nas pastas que eu tenha criado aqui no software. Se você tem pastas realizadas por você, basta que você arraste e pronto, ele já vai fazer esse processo para você. Lembrando, sempre é importante analisar todas as suas músicas. Mais acima nós temos os botões de load, onde você vai carregar a música do deck A e carregar também do deck B. Portanto, esse daqui é apenas as funções básicas que você tem no mixer do DDJ-SB2. Agora, vou falar para você do jog. O jog é um sistema que vai fazer com que eu possa adiantar a música e atrasar. Ocorre que ele tem uma diferença do tempo. O tempo eu adianto ou eu atraso, mas eu permaneço. O jog eu vou, vou para frente. Quando eu tiro a mão, ele volta na sua velocidade normal. Eu tenho uma tecla aqui chamada vinil, que é a simulação de um vinil. Então ela é estacionada, significa que eu vou ter aqui um simulador de vinil. Embaixo é jog. E se eu clico o vinil, agora ele funciona como um controlador, como um CD player. Então, para cá eu atraso, para cá eu adianto. Muito bem? Tem mais funções bem bacanas. Eu peço para que você veja os novos vídeos dessa série do DDJ-SB2 Pioneer DJ.